Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O Pará é o estado com o maior número de adolescentes grávidas. Já estão atualizados os valores de multas para algumas infrações de trânsito. Queima de combustível aumenta a poluição no ar. No Brasil, 14 milhões de pessoas possuem diabetes. Você vai conhecer agora o tacacá gelado. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre gravidez na adolescência. O Pará é o estado com o maior número de adolescentes grávidas. Os dados são alarmantes porque aumentam os riscos tanto para a saúde da mãe, quanto para a saúde da criança. Aos 17 anos, essa adolescente aguarda a chegada do seu primeiro filho. A descoberta da gestação não foi fácil. Eu fui surpresa, porque é o meu primeiro, né? Eu fiquei assim, pensando que a minha mãe ia brigar comigo. Para a adolescente, a gravidez foi um susto e ficou escondida por quatro meses, até que a mãe, dona Ana, descobriu e deu apoio à filha. Um cuidado necessário nesse momento. Tentou esconder, mas como eu já tenho uma certa, assim, eu já tive quatro, né? Quatro filhos com ela, então eu fui percebendo que ela foi mudando, as reações também. Aí, e se ela não tivesse escondido, ela já teria, há mais tempo, teria o meu apoio, porque se eu não fosse dar apoio, quem iria dar, né? A gravidez na adolescência é considerada precoce pela Organização Mundial da Saúde e é uma realidade de 20% das mulheres entre 10 e 19 anos. A gravidez na adolescente, ela é considerada uma gestante de alto risco em decorrência da idade dela, né? Pelo fator idade, porque o organismo materno nessa idade ainda não está apropriado, e não está seguro para as modificações nem decorrentes da gravidez. Tem que dividir a gravidez na adolescente em duas fases, em duas faixas etárias. As precoces, altamente precoces, que vai de 12 a 15 anos. E as mais tardias, que são de 16 a 19 anos. De acordo com dados da Fundação Santa Casa de Misericórdia, no ano passado, no período de janeiro a outubro, foram realizados em média 782 partos por mês. Desse total, 23% eram de adolescentes. Em relação à modificação da gravidez na adolescente, primeiro risco, anemia, que o organismo ainda não está preparado pelas modificações hormonais da gravidez. Segundo, a albumina, que chama hipertensão na gravidez. O sangramento, o aborto, o trabalho de parto prematuro e as complicações em decorrência do trabalho de parto. A idade ideal para uma gestação tranquila estabelecida pela Organização Mundial da Saúde é de 18 aos 28 anos. Um pesquisador antigo chamado Montagu, em 1956, ele estima que o organismo materno está apto para a gravidez e o parto na faixa etária de 18 a 28 anos. Foi daí que começou, por faixa de idade, dividirmos a gravidez de alto risco em relação à idade. O Ministério Público Federal expediu recomendações a todas as prefeituras do Pará para que realizem visitas domiciliares a 23.833 beneficiários do programa Bolsa Família. Eles são suspeitos de não cumprir os requisitos econômicos estabelecidos pelo governo federal para o recebimento do benefício. Segundo o MPF, de 2013 a maio de 2016, os pagamentos a perfis suspeitos de irregularidades totalizam mais de R$ 95 milhões no Estado. Já estão atualizados os valores de aplicação de multas para algumas infrações de trânsito. Estacionar em vaga de deficiente e falar ao celular enquanto dirige que custarão mais caro ao bolso de quem quebrar essas regras. Os reajustes das multas de trânsito estabelecidos na Lei 13.281 de 2016 começaram a valer agora em novembro. A lei modifica cerca de 50% do Código de Trânsito Brasileiro. As infrações leves, como parar sobre a faixa de pedestre ou calçadas e usar a buzina em local ou horário proibidos pela sinalização, terão aumento de 66%, o maior reajuste em termos proporcionais, passando de R$ 53,20 para R$ 88,38. As infrações médias passarão de R$ 85,13 para R$ 130,16. As graves passarão de R$ 127,69 para R$ 165,23. E as gravíssimas, de R$ 191,54 para R$ 293,47. Com as alterações no Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade para quem dirigir com sinais de embriaguez aumentará de R$ 1.915,40 para R$ 2.934,70. Também estarão sujeitos ao pagamento deste valor os suspeitos que se recusarem a fazer o teste com o etilômetro ou bafômetro, exame clínico ou perícia para verificar presença de álcool ou drogas no corpo, com a suspensão do direito de dirigir pelos próximos 12 meses. No caso de reincidência, em menos de um ano, a multa será dobrada, chegando a custar R$ 5.869,40. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre acidentes de trabalho. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Inclusive, nessa terça-feira, dia 15, um rapaz de apenas 16 anos que trabalhava em um molaria no município de Bragança, ele sofreu um acidente de trabalho. A gente vai aproveitar esse acidente para falar um pouquinho sobre esse assunto com o advogado Paulo Barradas. Eu lembro que você pode participar da nossa entrevista, também enviar perguntas para a gente, através do nosso WhatsApp, que é o 988023444. Doutor Paulo, esse jovem tinha apenas 16 anos, ele estava trabalhando em molaria aqui em Bragança, no município do Nordeste de Paraense. Ele teve o braço amputado, infelizmente, ele está nesse momento no hospital. Isso se caracteriza com um acidente de trabalho? Sim, é uma caracterização absolutamente clara do acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele é aquele evento que ocorre durante o expediente por força do exercício do cargo, do emprego. Também será acidente de trabalho desde a hora que o empregado saiu de casa, desde que ele se dirija direto para a empresa, e depois que ele largou, no final do expediente, o seu turno e está se dirigindo direto para a casa. Então, o que ocorrer neste caminho, casa-trabalho-casa, será considerado acidente de trabalho. O acidente de trabalho é o evento que ou leva o trabalhador à morte, ou leva a uma lesão corporal, que pode ser de natureza leve, grave, gravíssima, enfim, ou seguida de morte até, ou então reduz a capacidade de trabalho dele, ou exaure a capacidade, ele fica incapacitado para trabalhar. Essa redução, ela pode ser temporária, durante algum tempo, ou pode ser permanente. A lei ainda equipara ao acidente de trabalho as doenças que a gente adquire, que o trabalhador adquire, por conta das condições especiais em que ele trabalha. Muito contato com frio, muito contato com calor, muito contato com barulho, que vai reduzindo a capacidade auditiva, isto é equiparado ao acidente de trabalho. Neste caso específico, que foi comentado, do rapaz de 16 anos, esse exemplo está extremamente rico. Há que se verificar, primeiro, se esse trabalhador era registrado, porque a proteção do acidente de trabalho é um benefício previdenciário e ele tem que ter a carteira assinada para que a Previdência possa tê-lo como beneficiário e assim se responsabilizar pela situação dele. Tem que ver por que ele estava trabalhando num dia de feriado, onde, em regra, a empresa deveria estar fechada. Terceiro, tem que se verificar em que condições eram esses trabalhos. Não havia lá equipamento de proteção individual, que tipo de maquinário é utilizado. Este maquinário está completo, está com todas as suas defensas para evitar um acidente dessa monta aí. Enfim, esse exemplo está extremamente rico e esse assunto certamente ainda vai render bastante. A gente ainda tem um agravante que ele tinha apenas 16 anos, né, doutor Paulo? Se ele era um menor aprendiz ou não? Em regra, a partir de 16 anos pode ser já registrado como empregado. E menor aprendiz a partir de 14 anos. Isto aí a legislação defere, garante. Isso não há problema nenhum, as pessoas têm que trabalhar e têm que sobreviver. Agora, não é qualquer tipo de trabalho. Ele tem toda uma proteção, porque ele ainda não é adolescente, aos 16 anos, até aos 18. Então, tem que ter toda uma proteção ao trabalho dele, para não haver exposição ao perigo, exposição a drogas, a prostituição. Porque o trabalho do adolescente, ele é especialmente protegido. Isso também há que ser observado. Doutor Paulo, esse caso que aconteceu aqui em Bragança, ele nos remete muito à realidade do nosso Estado. A gente ainda tem muito forte essas questões culturais, como esses trabalhos em olarias, trabalhos com cerâmica. E mesmo na produção artesanal, na produção agrícola das famílias, quer dizer, é preciso ter atenção nesses casos. Sem dúvida. O acidente de trabalho, ele é um evento inesperado. Ele é um evento surpreendente, uma surpresa desagradável. E isso pode acontecer em qualquer tipo de trabalho. Isto pode acontecer num trabalho como esse de olaria. Isso pode acontecer na produção de, como você disse, de cerâmica. Isso pode acontecer em quem está no telhado, mexendo numa antena. Isso pode acontecer em quem está pintando o prédio. Isso pode acontecer no empregado doméstico, que tem que fazer a limpeza da casa. E se for apartamento, ele vai limpar as vidraças por fora. Então, para evitar o risco de acontecer, e a responsabilidade evidentemente vai ser do empregador, nesse caso, há que ter a utilização de EPIs, equipamento de proteção individual. Cinto. O empregado da empresa lá vai subir no poste para fazer uma ligação elétrica ou para desfazer uma ligação elétrica. Tem que subir com o cinto. Ah, não, mas a escada é segura. A escada é segura, mas a regra é que acidentes não acontecem. Eles são provocados. Então, nós temos que nos cercar de todo tipo de cuidado. E as empresas que têm acima de uma determinada quantidade de empregados, ela é obrigada a ter a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que vai exatamente, dentro da atividade específica daquela empresa ali, buscar cercar um empregado de cuidados. A CIPA é formada por representantes tanto dos empregados quanto dos patrões, em número equivalente, para evitar o acidente de trabalho, porque todo mundo perde com o acidente de trabalho e ninguém quer o acidente, claro. O senhor mencionou nas características do acidente de trabalho, doutor Paulo, casos típicos também de doenças. Vamos utilizar um exemplo de um motorista de ônibus. Ele adquire não somente o problema auditivo, mas o estresse do trânsito diário. Isso pode ser caracterizado no acidente de trabalho? Se isto se converter numa doença, for somatizado, sim. Então, por exemplo, ele tem o estresse do trânsito, ele tem o calor e o barulho excessivo daquele motor, que normalmente fica ao lado do motorista, a maior parte dos veículos desse porte tem o motor na frente, então fica bem ao lado do motorista. E ele tem o excesso de barulho que faz aquilo ali. Evidentemente que ele tem que ter um turno, ele tem que ter um regime de trabalho especial, o tempo trabalhado, que não exponha a saúde deste trabalhador. Se assim não o for, ele fatalmente vai ter uma doença proveniente do trabalho, que a lei equipara ao acidente de trabalho, e aí ele vai ter todos os impactos que trazem o acidente de trabalho. O acidente de trabalho vai ter impactos, provavelmente, na esfera trabalhista, porque o empregado vai ficar um tempo sem trabalhar, ou definitivamente sem trabalhar, ou então vai ter reduzida a sua capacidade laborativa. Vai ter impactos na esfera previdenciária, porque daí pode vir uma pensão por morte, daí pode vir uma aposentadoria por invalidez, daí pode vir um pagamento de licença saúde, que seja o empregado ficou um mês, dois meses sem trabalhar, então gera impactos previdenciários. Pode gerar impactos civis, o empregador forneceu os equipamentos de proteção individual, o empregador fiscalizou a utilização e a correta utilização desse equipamento, e a validade desse equipamento, se o equipamento estava funcionando, estava em perfeitas condições. O empregador tomou conta, protegeu o empregado para que o empregado não fosse exposto a um perigo, não fosse exposto numa zona mais conturbada, a um acidente. Se isso não aconteceu, o empregador vai ter que indenizar o empregado que sofreu acidente de trabalho. E nos casos mais extremos, nós podemos ter até uma responsabilização de natureza penal, porque quando o empregador não oferece o equipamento de proteção individual num trabalho de alto risco, por exemplo, com altura, ele está assumindo o risco de acontecer o evento. E aí já temos, na maior parte dos casos, é claro que cada caso é um caso, na maior parte dos casos, um crime de natureza dolosa. Só para a gente esclarecer também, doutor Paulo, nem todo caso de acidente de trabalho é de responsabilidade da empresa. Há casos também de terceiros. Exato. O acidente de trabalho, como eu falei, vai acontecer inesperadamente e alguém vai ser responsável. Pode até ser que o acidente de trabalho seja responsabilidade de ninguém. Um evento da natureza. O trabalhador estava, o jardineiro estava no jardim lá tratando das flores, quando de repente caiu um raio em cima da cabeça dele. Responsabilidade de quem? Em princípio de ninguém, porque o raio é uma força da natureza e o empregador não pode ser avalhista da natureza. Evidentemente, que se estamos falando de uma zona propícia a raios, o empregador tem que botar o seu para-raio lá. Mas a gente sabe que pode acontecer problemas no seu funcionamento, enfim. O empregador que não fornece, ainda pouco falei, que não fornece o equipamento de proteção individual, este aí tem responsabilidade civil e até penal. Mas, às vezes, pode ser um acidente que aconteceu por culpa de terceiros. O motorista, o motorista particular, que é empregado doméstico também, estava dirigindo o veículo, veio um outro veículo, bateu no veículo do empregador e ele se lesionou dentro, que pode até ter perdido um membro, por exemplo, e vai ser aposentado por invalidez. Responsabilidade foi do empregador? Não. Foi do terceiro que se chocou com o veículo. Então, cada caso vai ser um caso, tem que ser analisado isoladamente, com todo o carinho, toda a tranquilidade, todo o respeito que o empregado merece, porque o empregado depende daquilo para viver. E os cuidados têm que ser tomados, a lei tem que ser seguida. É, inclusive, como eu falei, mais barato tomar os cuidados, fornecer o equipamento do que depois pagar uma indenização. O acidente de trabalho não faz bem para ninguém. Não faz bem para o empregado, não faz bem para o empregador porque sai caro, não faz bem para a previdência porque tem custo. Enfim, é melhor evitar, é melhor prevenir do que remediar. Só para a gente finalizar, doutor Paulo, infelizmente, se acontecer um acidente de trabalho, que medidas devem ser tomadas? Acontecer um acidente de trabalho, o empregador é obrigado a preencher a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Se o empregador não fizer isso, o sindicato pode fazer em nome do empregado. Se ninguém fizer isso, nenhuma autoridade, o juiz do local, enfim, a delegacia regional do trabalho, o próprio empregado pode fazer isso que hoje é emitido pelo computador. A CAT, ela é fundamental para o reconhecimento do acidente de trabalho. É ela que materializa que naquele momento, naquela situação, ocorreu um acidente de trabalho com aquele empregado. Então, houve acidente de trabalho, imediatamente providenciar a CAT. E, a partir daí, ir resolvendo as suas consequências à medida que elas vão aparecendo, como eu falei, as trabalhistas, as previdenciárias, as civis e as penais. Tá certo. Mais uma vez, os nossos agradecimentos, doutor Paulo Barradas. Eu lembro que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui todas as quartas-feiras. Se você quiser sugerir temas, tiver alguma dúvida, envie para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E agora vamos falar de segurança. O décimo anuário brasileiro de segurança pública mostrou que caiu o número de policiais civis e militares efetivos aqui no Pará. A Secretaria Estadual de Segurança divulgou os números oficiais. A Segup informou que, no Pará, o efetivo da Polícia Civil diminuiu em 71 policiais, de 2014 para 2015. Já na Polícia Militar, o efetivo sofreu uma queda de 124 policiais no mesmo período. Unindo os efetivos de militares e civis, o número de policiais no Estado, em dezembro de 2015, era de 18.418. Considerando que a população estimada no Estado é de mais de 8 milhões de habitantes em 2016, segundo o IBGE, matematicamente, para suprir a necessidade da população, é necessário, no mínimo, 30 mil policiais trabalhando efetivamente. E agora vamos falar de economia. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, realizada no segundo trimestre deste ano, mostrou que o trabalhador paraense possui o menor salário da região norte. Segundo o IPEA, o salário mensal no Pará é o menor dentre todos os estados da região norte. Essa média salarial ficou em torno de R$ 1.353,00. Rondônia registrou o rendimento de R$ 1.606,00. Em terceiro lugar, ficou o Estado do Acre, com R$ 1.626,00. Já os estados que tiveram o maior índice salarial foram Roraima, com R$ 2.035,00, e o Amapá, com R$ 2.120,00. Em todo o país, a carreira melhor remunerada é a dos médicos, com ganhos mensais estimados em R$ 13.042,00. Já os trabalhadores da agricultura ficaram na outra extremidade, com vencimento médio de R$ 1.174,00. O estudo revela que os estados com salários mais baixos são do Nordeste, principalmente o Maranhão, Ceará, Alagoas e Bahia. Já as maiores rendas estão concentradas em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. No último ano, apenas seis estados tiveram crescimento na renda em todo o território nacional. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição. Queima de combustíveis aumenta a poluição no ar. No Brasil, 14 milhões de pessoas possuem diabetes. Você vai conhecer o tacacá gelado. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de meio ambiente. Hoje, quase todas as grandes cidades sofrem com os efeitos da poluição do ar. São muitos fatores, como as grandes indústrias e a queima de combustíveis. Aqui no estado, o que mais sentimos é o efeito causado pela queima excessiva de gasolina e diesel pelos veículos. A poluição do ar sempre existiu de forma simbólica. Mas teve um crescimento significativo com o início da revolução industrial que usava o carvão mineral para gerar energia para as máquinas. O resultado da queima eram toneladas de poluentes lançados no ar. Os gases poluentes são aqueles emitidos ao ambiente e que podem ocasionar algum mal. Ou para o meio ambiente ou para a saúde humana. Eles podem afetar com uma série de situações, ocasionando problemas como chuva ácida, efeito estufa, o smoke fotoquímico, inversão térmica. Então, são alguns dos efeitos que podem ocasionar para o meio ambiente. A poluição atualmente está presente em quase todas as grandes cidades do mundo. A poluição gerada hoje nos centros urbanos é a decorrência principalmente da queima de combustíveis fósseis, tais como os derivados do petróleo, a gasolina e o diesel, por exemplo, utilizados tanto no transporte público quanto em veículos particulares. A queima desses combustíveis gera uma série de poluentes lançados no ar, que são prejudiciais tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos. Para as pessoas, nós temos os problemas ocasionados na questão inspiratória, problemas de asma, bronquite, problemas de dor de cabeça, às vezes ocasionado. E nós temos também um efeito muito agravante, que é o aquecimento global. Outro problema gerado pelo aumento da poluição é a alteração do clima. Belém sofre principalmente com o efeito estufa, causado pelo acúmulo de gases poluentes que formam uma camada na atmosfera, impedindo a dissipação do calor, aumenta a temperatura dos ambientes, mantendo o calor concentrado em camadas baixas da atmosfera. Aqui nós temos uma alta taxa de gás carbônico, que é emitido pelos automóveis, pela queima de combustível, é emitido pela queima da madeira, carvão. Então aqui nós temos um caso muito grande de emissão de gás carbônico. Com as notícias frequentes dos impactos negativos da poluição e do avanço tecnológico, cientistas têm tentado encontrar medidas que possam solucionar ou amenizar esses problemas ambientais. Nós todos também podemos contribuir. Uma das formas para diminuir essa poluição, nós estamos utilizando o transporte público, porque nós temos o mesmo veículo conduzindo um número muito grande de pessoas, emitindo uma quantidade reduzida de gases poluentes. Outra situação é tentar evitar queimar excessivamente madeira, carvão ou qualquer outro material orgânico. O Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de Água de Chuva ocorre pela primeira vez aqui em Belém. O evento acontece até o dia 18 de novembro na Universidade Federal do Pará. O encontro tem como tema central desbloquear o potencial de aproveitamento da água da chuva para o Brasil. A cidade de Belém foi escolhida para sediar o simpósio como maneira de expressar o entendimento da região de que o papel da água de chuva para o abastecimento da sociedade deve ser debatido na atualidade, frente a problemas como poluição e escassez dos mananciais tradicionais. Por conta disso, é necessário que se enxergue no potencial da água de chuva e na eficiência em sua exploração, a garantia saudável para a produção de alimentos. E vamos falar de diabetes. Aqui no Brasil, uma pesquisa revela que mais de 14 milhões de pessoas são portadoras da doença. A pesquisa da Sociedade Brasileira de Diabetes mostra que no Brasil existem mais de 14 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que corresponde a 9% da população. O levantamento foi feito para chamar a atenção do Dia Mundial do Diabetes no próximo dia 14 e para alertar sobre a doença. Foram entrevistadas mais de 2 mil pessoas em 147 municípios brasileiros. A pesquisa mostra ainda que 29% dos diabéticos não suspeitavam ter a doença e a descobriram em exame de rotina e que 66% acreditam que as consultas médicas são a melhor forma de controle. 39% dos entrevistados citaram a alimentação saudável como a melhor forma de controle e outros 18% não sabem os problemas que a doença pode causar. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que no período de 9 a 13 de novembro, o Pará obteve 1.333 focos de queimadas distribuídas em 69 municípios. E de acordo com a SEMAS, o alto risco de fogo encontrou-se sobre a região do Nordeste e parte da porção norte da ilha de Marajó e leste do Estado. Neste período, os municípios que obtiveram maiores registros de focos de queimadas foram Portel, Pacajá e Santarém. Reconhecido universalmente pela Unesco, a gastronomia paraense é rica em sabores e temperos. E cada vez mais, a comida típica do Estado ganha novos experimentos devido à criatividade de empreendedores que criam receitas inovadoras. Você vai conhecer agora uma dessas experiências, o tacacá gelado. Delicioso, exótico, quentinho. Quentinho, bom, nem sempre é assim. O tacacá, comida típica do Pará de origem indígena, ganhou uma nova versão. A cuia virou casquinha. A gente, na verdade, demorou mais ou menos dois meses para poder chegar na formulação. Fizemos vários testes para poder realmente fazer com que a propriedade, tanto do tucupi, principalmente do jambu, fosse preservada. E o resultado foi uma bebida, realmente um gelato muito saboroso, com o tucupi que é salgado, com o doce do gelato, ficou uma mistura agridoce, magnífica. E no final, sente uma leve dormência do jambu, da flor do jambu. Difícil de imaginar, né? O tacacá gelado mistura o sabor já conhecido do tucupi com a flor do jambu. O resultado, uma sensação diferente. Eu achei o máximo, é super diferente. Você não espera que você vai tomar tucupi com jambu gelado, muito menos uma sorveteria. Mas eu preciso comer mais, eu acho, para poder saber se eu gosto de verdade ou não. Repetindo o sucesso de receitas como a cachaça de jambu e os sanduíches de maniçoba, o tacacá gelado tem tudo para ser promissor. Até porque mistura dois ingredientes infalíveis, o regionalismo de uma receita típica com a universalidade do gelato. Fui para a rua, na verdade, fazer uma pesquisa com 400 pessoas, sendo que dessas 400 pessoas, 95% aprovaram a ideia do tacacá gelado. Mas 70% delas também não conseguiam imaginar essa bebida quente, típica do Pará, no formato gelado. A receita pretende agradar também quem está de dieta ou é intolerante a alguns nutrientes. O gelato, ele não tem gordura vegetal, ele não tem glúten, não tem conservante, não tem essências. A matéria-prima que a gente utiliza é toda natural para poder saborizar e também leva menos açúcar. Então, em função disso, o gelato, ele realmente é mais saudável. E vamos falar sobre clima. O ano de 2016 está sendo o ano mais quente já registrado no mundo. Aqui no Brasil, um dos fenômenos climáticos mais intensos das últimas décadas, chamado El Nino, intensificou a estação seca em boa parte da Amazônia. E quando o calor e a seca se juntam ao uso inadequado do fogo, aumentam os casos de desmatamento. Os números fazem referência ao período de 19 a 24 de outubro e mostram que o estado do Pará obteve 1.022 focos de queimadas em 96 municípios. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o alto risco de queimadas ficou concentrado no leste do estado, no sudeste e em uma pequena área no extremo do Marajó. Entre os municípios que mais obtiveram focos estão os municípios de Portel, com 92 casos, Pacajá, com 90, e o município de novo repartimento, com registro de 60 focos. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Barra do Corda, no Maranhão, a previsão é de uma manhã encoberta com chuva fraca. À noite, o céu segue encoberto. A mínima prevista é de 27 graus e a máxima, 31. Em Cametá, na região nordeste do Pará, a previsão é de muitas nuvens pela manhã. À tarde, o sol pode aparecer entre nuvens, com uma noite encoberta. A temperatura pode variar entre 26 e 33 graus. Em Altamira, na região do Xingu paraense, a previsão é de uma quinta-feira com tempo encoberto, com mínima de 25 e máxima de 34 graus. Um incêndio atingiu carcaças de veículos que estavam no pátio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, no bairro do Tapanã, na noite desta terça-feira. Segundo o Centro Integrado de Operações, o fogo teria começado em uma área de mata na rua São José, vizinha ao local. Ainda segundo o CIOP, não há registros de feridos. A Polícia Rodoviária Federal está arrecadando fraldas geriátricas em uma campanha de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Quem quiser participar da campanha, basta ir a um dos pontos de arrecadação. São quatro no total. A sede da Polícia Rodoviária Federal, que fica na Travessa Dom Pedro I. Também a barreira da PRF, que fica lá em Ananindeua. A sede da CEMOB, na Avenida Júlio César. E também no Belém Pela Vida, que fica aqui, na Avenida Governador José Malcher. Todas essas sedes estão arrecadando fraldas geriátricas nos tamanhos M e G. Participe você também. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Todas as doações serão entregues no dia 23 de novembro, em um dia de brincadeiras com crianças e adolescentes com câncer aqui em Belém. Começa hoje a oitava edição da Feira do Empreendedor, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, aqui em Belém. A grande novidade deste ano é que o empreendedor, além de ter acesso a estudos inéditos na área de mercado, poderá formalizar a sua empresa. Esse atendimento será prestado no stand Rede Simples. A feira está dividida em três espaços. Atendimento, oportunidades de negócios e modelos de negócios. Na feira, você encontra lojas montadas como modelo nos segmentos de beleza, alimentação, fora do lar, moda e mini-mercado. Os espaços de modelos de negócios pretendem disponibilizar aos visitantes informações e conhecimento que direcionem a melhor forma para abrir, melhorar e ampliar negócios em diversos segmentos. O cenário remete a um dos grandes clássicos da literatura brasileira. Chove nos campos de Cachoeira, embora narrando seu enredo em Cachoeira do Arari, Dalsídio Jurandir descreve o arquipélago do Marajó com a intensidade de uma arajuara. Nesta reportagem de Maira Leal, você vai conhecer Ponta de Pedras, a cidade natal de um dos cânones da literatura amazônica, Dalsídio Jurandir. Cenário das obras chove nos campos de Cachoeira e Marajó, de Dalsídio Jurandir. Ponta de Pedras, cidade natal do autor paraense, é terra de belezas naturais e paradisíacas. As margens do rio Pará, na ilha do Marajó, o município tem cerca de 30 mil habitantes e um povo alegre e festivo. A vila que antes era chamada de Mangabeiras recebeu o nome Ponta de Pedras devido às inúmeras pedras existentes no local. O rio Pará, que banha a cidade, é também o principal meio de chegar até Ponta de Pedras. Pequenas e grandes embarcações transportam a população diariamente para a cidade, inclusive quem precisa do acesso à educação. Ponta de Pedras é sede da Diocese de Ponta de Pedras, concepia episcopal na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. A Diocese reúne seis paróquias e várias comunidades, integrando cidades vizinhas como Cachoeira do Arari, Moaná, Curralinho e São Sebastião da Boa Vista. São mais de 240 comunidades, mas, graças a Deus, tenho conseguido encontrar o povo de Deus da Diocese em momentos das festividades. Também tenho visitado já várias comunidades, mas ainda não terminei. Mas espero ter essa graça de poder chegar junto de todos e de dar um abraço, de estar com eles, de celebrar e como tenho vindo a fazer naquelas que eu já visitei. E essas foram as notícias de hoje. você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho